Será que é possível melhorar a precisão e o conforto dessa carabina que tão incompreendida a CBC Nitro X1000 calibre 5,5? Pois bem, assista esse vídeo e descubra! Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje vamos começar a responder uma pergunta que muita gente se faz. Essa aqui é a controversa carabina de pressão Magnum CBC Nitro X1000 calibre 5,5. E ela é controversa porque é o tipo de carabina do tipo ame-a ou deixa, ou melhor, ame-a ou critique-a, né? Sendo que tem muita gente que critica sem nunca ter pego uma dessas da mão, muito menos atirada. Mas tudo bem, tá valendo! O que acontece? Essa carabina é uma carabina Magnum, das mais potentes disponíveis no mercado brasileiro e ela é caracterizada pelo peso e pelo tranco. Ela é pesada de segurar, ela é pesada de bascular o cano e ela tem um tranco forte. É uma carabina que demanda muita técnica e experiência do atirador para que ele possa conseguir com ela a melhor precisão possível. O que não é o caso de muitos atiradores por aí que não tem técnica, não tem experiência com esse tipo de arma e acaba reclamando, dizendo que ela não é boa. Não porque ela não é boa, porque isso eu já comprovei no review. É uma carabina muito boa, mas porque não sabem atirar com ela. Daí vem a pergunta, mas será que não dá para melhorar essa arma? Será que não dá para reduzir esse tranco e com isso a gente tem um ganho de precisão? Tempos atrás, em uma live com o Evandro Newell de lá da Elite Ergans, ele disse que sim, que a Elite tem uma solução para melhorar e muito a CBC Nitro X1000. E eu propus para ele, ao vivo, se ele toparia fazer isso aí para teste. Eu mandaria a Nitro X1000 para ele, ele faria as mágicas, as bruxarias dele lá. E ele me mandaria ela de volta para ver como ela ficou em comparação com a original. Ele topou prontamente e a carabina foi para ele. Ela foi para ele em dezembro, janeiro, se não me engano. Ficou lá algum tempo, porque ele também tem muita coisa para fazer. E, finalmente, ele fez a tunagem dela, postou os vídeos no canal da Elite Ergans. Inclusive, ele mesmo ficou muito surpreendido com o resultado. E agora, ela está aqui de volta para mim. E vocês vão acompanhar, nessa semana, são dois vídeos. Um está sendo publicado hoje e o próximo vai ser publicado daqui a alguns dias. Como ficou essa CBC Nitro X1000. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre essa tunagem, como ela era, como foi a tunagem que o Evandro Elite Ergans fez. E falar também da parte da cronografagem. E, na parte seguinte, vamos aos testes práticos com ela. Originalmente, a CBC Nitro X1000 vem com um gás RAM de 80 kg da própria CBC. E com um pistão original da CBC. Com essa configuração, ela oferece, com chumbos Rifle Premier Round, 247 ms de velocidade média. Ou seja, um spread de 6,91 ms por segundo. Na boca do cano, 37 joules. Ou seja, ela tem uma potência muito avantajada. 37 joules. Isso com chumbo 5,5 de peso médio. E a velocidade de disparo está em uma faixa boa. Só que não oferece a melhor precisão. Vocês podem ver até pelo spread, que é um pouquinho alto. 6,91 ms, quase 7 ms por segundo. Com essa arma em especial, os melhores resultados eu obtive com os chumbos Rifle Thunder. Que são chumbos que são bem mais pesados. Eles são de 23 e alguma coisa grains. Eles são bem mais pesados que o Rifle Premier Round. Com esses chumbos, a média de velocidade foi de 191,3 ms por segundo. Uma velocidade de disparo bem mais baixa. Mas também caiu muito o spread, que foi para 2,65 ms por segundo. Bem menos que a metade. Na boca do cano, 30 joules. A potência não caiu tanto, até porque o Thunder é mais pesado. Na segunda parte desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o agrupamento que eu fiz com ela original. Tá ok? Então, essa carabina com a configuração original, ela pede chumbos mais pesados, apesar da velocidade média de disparo ficar abaixo dos 200 ms por segundo. O que leva essa carabina a ter a melhor precisão dela a uma distância menor. Em torno de 30, 35, talvez 40 ms. Mandei para o Evandro, da Elite Airguns. O que o Evandro fez? Ele, entre outras mágicas que ele fez com essa carabina, ele trocou o Gasran e o pistão. Saiu o pistão original da CBC, entrou um pistão rotativo aliviado da Elite Airguns, saiu o Gasran original de 80 kg, e entrou um Gasran Advanced da Elite Airguns de 75 kg. Ou seja, o Gasran perdeu um pouco em potência, sendo que esse modo de potência do Gasran é complicado até pela, como é que se diz, pela metodologia de mensuração da potência do Gasran, mas nominalmente é um Gasran um pouco menos potente. Com esse kit da Elite Airguns, chegou aqui, eu fiz a cronografagem dela novamente com os mesmos chumbos. Com o Rifle Premier Round, a velocidade caiu. A velocidade média passou a ser de 219,5 metros por segundo, ou seja, mais ou menos aí 30 metros por segundo menor do que com o kit original. Só que o spread também baixou. Ele foi para 3,6 metros por segundo. Metade do spread dela com a configuração original. E isso é muito bom. Potência, 30 joules, ou seja, ela caiu 7 joules em relação à versão dela original. Então, ela ficou menos potente. A velocidade média de disparo baixou um pouco, mas o spread baixou legal também. E isso é bom. E isso pode ser uma coisa boa na hora da precisão. Também fiz a cronografagem com os chumbos Rifle Thunder. Velocidade média de disparo caiu um pouco, foi para 170 metros por segundo, então caiu 20 metros por segundo. O spread caiu também, gente. O spread passou para 1,7 metros por segundo. Caiu 1 metro por segundo. Um spread excelente. E a potência caiu bastante. Ela de 30 passou para 23. Só que essa velocidade de 168 metros por segundo não é tão boa. A minha aposta é que ela passou a gostar dos chumbos Rifle Premier Round por conta da velocidade de disparo, mas eu fiz comparativo. Então, temos aí, com a instalação do kit da Elite Airguns, queda na velocidade, queda na potência e também queda no spread. Vamos ver como é que isso vai se traduzir em precisão. Em termos de tranco, ou seja, do recuo da arma no momento do disparo, gente, caiu pelo menos 95%. Ela não tem aquele tranco, com aquele coice cavalo dela mais. Ela ficou muito, muito mais confortável de atirar. E isso, com certeza, vai refletir positivamente na precisão. O peso de armar não reduziu tanto. Para bascular o cano ficou aí uns 10% mais leve. Pouca coisa, mas qualquer ganho aí já é bem-vindo. Mas vamos ver como é que tudo isso aí vai refletir na precisão. E isso vocês vão acompanhar comigo no próximo vídeo dessa série. Dúvidas, comentários, deixe aqui no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho